O homem é o Caio Passo e o ZK Olha o Caio Passo Mó chave, mó breque, desse da BM Branca do couro, bege Elas fingem que me amam e nós só prometem Paulada e prazer na cama, cê se derrete E fica toda saciada Menos menor que nas antigas não tinha nada Hoje tá de nave quebrando seu coração Daquelas que antigamente só me falava não Admira as otas que o mundo dá E as otas que você deu na minha mão Mas tá ligado né? Agora a Farias quer colar com nós Eu tô bem, tô sim Com tudo que eu mereço de verdade Dá pra me encontrar nos dedos e pode avisar Que hoje é tudo no meu nome Manda um Uber na sua casa Se caso eu tiver com fome eu tô bem Tô sim Com tudo que eu mereço de verdade Dá pra me encontrar nos dedos e pode avisar Que hoje é tudo no meu nome Manda um Uber na sua casa Se caso eu tiver com fome eu tô bem E o que eu não tive O que eu tenho que comprar nos dedos e pode avisar Mó chave, mó breque, desse da BM, branca do couro, bege Elas fingem que me amam e nós só promete Palada e prazer na cama, cê se derrete E fica toda saciada Menos menor que nas antigas, não tinha nada Hoje tá de nave, quebra no seu coração Daquelas que antigamente só me falava não Admiro as otas que o mundo dá, e as otas que você deu na minha mão Mas tá ligado né, agora a Farias quer colar com nós Eu tô bem, tô sim, com tudo que eu mereço De verdade, dá pra me encontrar nos dedos E pode avisar, que hoje é tudo no meu nome Manda um Uber na sua casa, se caso eu estiver com fome Eu tô bem, tô sim, com tudo que eu mereço De verdade, dá pra me encontrar nos dedos E pode avisar, que hoje é tudo no meu nome Manda um Uber na sua casa, se caso eu estiver com fome Eu tô bem, tô sim, com tudo que eu TMJ 감사합니다 Fóra o cão, paço ou pô Fóra o cão, paço, fio, cê tá Fóra o cão, paço ou pô